Uma palavra muito criticada por muitos cristãos é o termo ecumenismo. Alguns quando ouvem esta palavra já estremecem de medo ou preconceito. O problema é que existem diversas definições para o termo ecumênico. De forma geral é possível falar de bons princípios ecumênicos e maus princípios ecumênicos. Primeiramente o mau ecumenismo é aquele que quer padronizar as crenças de todas as igrejas sob uma única bandeira teológica. Tal movimento geralmente é ditatório por querer impor suas crenças sobre as demais e por inibir a liberdade de se pensar diferente. Porém existe o bom ecumenismo. Este é o movimento que fala da importância do respeito entre as instituições cristãs e da possibilidade de se unirem não doutrinariamente, mas socialmente em torno de assuntos comuns. Existem muitos problemas sociais em torno dos quais todos os cristãos poderiam se unir no combate. O problema é que de tanto focarmos nas diferenças, temos muita dificuldade para estabelecer diálogos sobre nossas semelhanças. E assim cada vez mais as igrejas cristãs que falam tanto sobre o amor de Cristo se veem como concorrentes ou rivais. Esta não é uma visão bíblica. Desde o Antigo até o Novo Testamento, Deus sempre apresentou seu plano de ter uma família unida pelo amor e pelo respeito. Mesmo discordando, jamais deveríamos nos tratar com ódio. Afinal, o futuro de todo o Filho de Deus é fazer parte de uma família universal. A título de exemplo, vejo o Salmo 47 no qual encontramos uma cena interessante com todos os povos louvando a Deus de forma unida. Nos versos iniciais lemos Perceba como que o texto bíblico associa o reconhecimento do reinado de Deus com a união dos povos. Ou seja, no reinado divino, as pessoas apesar de diferentes, se respeitarão em amor. E assim, já que os habitantes do paraíso descrito na Bíblia serão pessoas que sabem viver em paz uns com os outros, qualquer pessoa que aqui nesta terra odeia os outros e os trata com desprezo, ainda que seja por motivos religiosos, já está se desqualificando para o reino de Deus. Falando nisso, existe um interessante vídeo produzido pelo grupo Joking Toos intitulado O Herético. Nele o homem está na beira de uma ponte decidido a pular. Surge então uma mulher e tenta convencê-la a desistir de tirar a vida. Para iniciar o diálogo, ela tenta mostrar as várias coisas que eles têm em comum. Eles descobrem que ambos são religiosos, da religião cristã, da linhagem protestante, da denominação batista, da linha igreja de Deus e ambos da igreja reformada. Tudo parecia estar indo bem. O homem já esboçava vontade de desistir da ideia de pular da ponte. Até que ela perguntou se ele era da igreja batista reformada de 1879 ou 1915. Quando ele declarou que era de 1915, a mulher ficou irada e revoltada o empurrou da ponte, chamando-o de herege. Apesar de exagerada, a animação nos mostra a tendência que temos de supervalorizarmos as diferenças e ignorarmos as semelhanças. Tal postura nunca foi ensinada por Cristo e nem endossada pela Bíblia. É possível amar e tratar com respeito e dignidade até mesmo as pessoas que pensam diferente de mim. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma